Olha eu chegando aqui, gente, trazendo mais informações e Omar Aziz resolveu falar sobre o fim da CPI do circo. Eu sou Fagondes, hoje são 30 de setembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. CPI da Covid deve acabar em 20 de outubro, anuncia Aziz. Uma coisa é boa, gente, eu faço aniversário dia 21, vou passar o meu aniversário sem essa porcaria de CPI. Tomara, né? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu dislike na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária e o nome dessa galera maravilhosa que tem nos ajudado no meio de setembro. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Lembrando que hoje é noite, dia 30, quinta-feira, hoje, 30, a gente de setembro, a gente vai assistir o nosso presidente aqui na live. A gente faz a live aqui com vocês para assistir a live do presidente. Aí vocês vão comentando, a gente vai, né, lendo aqui tudo. A data de encerramento das atividades da CPI da Covid do Senado deve ser o dia 20 de outubro. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 30, pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. PSD. Segundo Aziz, a expectativa é que no dia 19 ocorra a leitura do relatório da comissão feito pelo senador Renan Calheiros, de Alagoas. E no dia seguinte ocorra a votação do relatório e a conclusão dos trabalhos. Aziz também comunicou o calendário da CPI na próxima semana. Vamos lá. O que é que vai vir na semana que vem? Bom, na terça, 5, a comissão ouvirá o executivo Carlos Alberto Sá, proprietário da empresa VTC Lobby. No dia seguinte, um dos médicos que denunciou a empresa Prevent Sênio. E na quinta-feira, 7, um representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar, AMS. E aí finaliza aqui a matéria, né? Aqui, gente, o nome que eu queria ver era o Carlos Garbas. É o cara que assinou o consórcio Nordeste, o pagamento dos 48 milhões por 300 respiradores que nunca chegaram. Esse cara seria o cara, gente, que acho que é o que todo mundo esperava ver na CPI. E foi o cara que não foi. Teve negado a sua presença. Quem a gente tá vendo indo na CPI, gente, não tem nada a ver com desvio de dinheiro público. Eita, enganchei aqui. Não tem nada a ver com dinheiro do desvio público. Nenhum centavo você viu apresentado. Você vê narrativas que houve corrupção, um dólar por dose, superfaturamento, mas eles não apresentaram nada. Se vangloriam porque conseguiram parar um contrato em andamento. Pois é. Contrato em andamento que foi investigado pelo TCU e não foi encontrado irregularidade alguma. Em outras palavras, eles foram os responsáveis efetivamente por aquilo que eles acusavam o Bolsonaro. De quê? De não fornecer a vacina ao povo. Eles foram responsáveis pelo cancelamento de contratos que estavam legais e, provavelmente, hoje, estaria atendendo muito mais brasileiros. Mas não foi concluído por causa deles. Enfim, vamos aguardar pra ver como é que vai ser isso aí. Ontem, Luciano Hang deu um show de bola. Talvez, né, talvez isso já tenha, né, talvez isso já tenha dado uma certa, né, é, 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 tipo, o escafapá, né, gosta de nós acabar com essa palhaçada, porque depois de ontem o pau comeu feio no nosso lombo. Uma coisa que você pode prestar atenção, quem assistiu e acompanhou, como eu, o depoimento do Luciano Hang, né, você pode ver que as narrativas, gente, foram imensas. Foram muitas narrativas, sem nenhuma prova. O foco da CPI foi totalmente desviado, fugiu do propósito, né, se fala, você vê que nem se fala em corrupção, em desvio, o negócio foi mais atacando o coitado do, né, eu acho interessante que os caras da CPI tinham plaquinhas com a quantidade de pessoas que estavam morrendo, chamavam o governo de genocida, diziam que o governo desrespeitava as pessoas, né, a família das pessoas que morreram, enfim, né, faziam silêncio, né, em nome das famílias, das pessoas mortas. Aí eu achei engraçado, foi a forma que eles agiram com uma pessoa que faz parte dessas famílias que perderam seus entes queridos, como o Luciano Hang, que acabou de perder a sua mãe. teve a sua mãe usada como forma de ataque, quer dizer, é esse o silêncio deles, é esse, é essa a sensibilidade deles em relação às famílias que perderam seus entes queridos. Na verdade, as pessoas não passam apenas de um meio para se chegar a um fim, seja pela comoção ou seja pelo ataque, usando o mesmo pretexto da comoção, né, enfim. Tá aqui, gente, Deus ajude que acabe essa CPI, de fato, no dia 20. E olha, eu tô doidinho pra ver o relatório do Renan no dia 19. Eu fico feliz porque dia 21 é meu aniversário e graças a Deus eu vou poder comemorar essa data sabendo que essa porcaria não existe mais. Tá aí um presente bom de se ganhar, né. Gente, não esquece, ajuda o canal aí, na descrição você vai encontrar a conta bancária, a chave Pix, você vai encontrar o nome dessa galera maravilhosa que tem nos ajudado aqui no canal no mês de setembro. Muitos ali ajudam a gente há muito mais tempo. E você que tá em casa, gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, né, enfim, quer ajudar o nosso trabalho, ajude. Seja aí um colaborador também, dê aquela forcinha pra que a gente possa continuar trazendo sempre mais e mais vídeos pra vocês aqui, sempre trabalhando pra vocês aqui, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, fui! A CPI vai acabar!